Olá pessoal sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal bom pessoal olha o que que eu venho trazer para vocês hoje em mais um episódio da série new mods fs22 ao tamanho dessas bazuca jantan quer magno 25 mil vermelha e a 25 mil cromada turma olha aí ó conversão do meu amigo e parceiro tenorius game tá mandou pra gente pediu pra gente tá fazendo uma metinha para liberar para vocês e se a coisa top vocês encontram aqui no nosso canal pessoal essas bazucas foram muito usadas lá na fs19 ele converteu tá vai ser liberada para vocês em breve bazuca tá show de bola tá até abrir um talhão aqui ó peguei o nosso brabo ali ó e abre um talhão aqui ó tava com a 2388 com a curva de nível aqui já aproveitei para gravar o vídeo para vocês para a gente vê elas de perto turma olha que conversão muito bem feita aqui ó ó cabeçalho ali tudo certinho os parafusos ao engate traseiro ficou muito boa essas máquinas e parabéns aí eu tenho na hora de alguém parceiro da gente pessoal é elas vão estar lá na categoria categoria de eu ver aqui se eu me lembro categoria de reboques auto carregadores tá ó é jantan que tem que ser magro inox né que aquela lá 25 toneladas precisa de 200 cv para tá puxando ela o tamanho dessa bazuca pessoal cromadona chega até alumínio trem bom ó tudo certinho os parafusos todos vieram as mangueiras todas vieram tá o o terceiro ponto terceiro ponto não o cardan veio tudo certinho tudo convertido aqui ó configuração de rodas essa aqui ó são as mesmas a normal a balão a normal e a balão né ficar só as duas e aqui ela vem com a cor das rodas tá multicolor todo funcional como vocês podem ver vamos lá salão preto vocês verem multicolor todo funcional bazuca 100 por cento trabalhando tá turma é só baixar e jogar ó aqui ó a magno 25 mil também vermelha tá ó toda 100% tudo certinho os adesivos parafusos cardan tudo certinho no lugar engate cabeçalho ó multicolor das rodas tudo certinho também tá mod top de qualidade vocês encontram aqui no nosso canal turma bora deixar o like de vocês aí para dar aquela força para a gente no vídeo deixa o like de vocês aí a gente agradece de coração não custa nada turma assistir o vídeo deixa o likezinho positivo aí para a gente vamos que vamos ó configuração das rodas é a mesma tá pessoal ó a balão e é normal tá as duas configurações multicolor aqui como vocês puderam ver tá pessoal bom turma vamos tá liberando essas bazucas para vocês quero dizer uma coisa para vocês eu fico observando os vídeos aqui do nosso canal e vejo que várias pessoas não deixa o like nos vídeos tá turma então a gente tá liberando aí eu peço a vocês que sempre quando vocês assistirem por favor deixa o like de vocês não custa nada tá porque sempre batendo as metas pessoal é importante vocês saberem que aqui batendo as metas que o tenor eu estou pedindo e que eu estipular tem muito mais mod para vir para vocês tá então os modos não sai porque às vezes o pessoal não compartilha não deixa o likes entendeu é isso aí que a gente pede só o like assiste o vídeo deixa o like deixa um comentário tá para essas essas duas as duas bazucas serem liberadas para vocês pessoal neste vídeo aqui neste vídeo aqui que vocês estão vendo agora eu peço a vocês que já deixaram like 150 likes a boiadeira mas não vai liberar não 150 like turma a gente pede aí 150 like bater os 150 like vai embora a gente libera elas para vocês lembrando o que pessoal canal com quatro mil inscritos turma 150 like café pequeno tá então deixa 150 like no vídeo que as bazucas vai embora para vocês fechou compartilha com toda a comunidade aonde vocês puderem as bazucas tá show de bola pessoal tá guardando aí ó em breve tem a outra também para vir tá então deixa o like de vocês aí não perde tempo não 150 likes nesse vídeo pessoal vai embora jantar para vocês em bateu a meta nós a gente já faz o vídeo já libera nas para vocês bazucas todas funcionais ó mostrar para vocês aqui ó ó ó mostrar para vocês aqui com essa essa cromadona aqui ó ó ó ó o engate das mangueiras todo funcional engatou lá tudo certinho ó olha lá toda 100% a bazucas tá aí para vocês ah olha lá aí olha lá olha olha isso vamos fazer o cão cheio que eu marvalar vamos lá vamos dar um comando aqui pra gente encher ela bem rapidinho é só achar que eu nem me lembro onde que é mais termo isso vamos encher de trigo para vocês verem ao fio volume dessa marca pessoal ao peso disso aqui Ó! Ó o peso Turma, então é isso aí 150 likes Vai embora no vídeo pra vocês Bateu 150 likes Eu vou liberar essas basucas pra vocês, tá? Esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado Vou deixar vocês aí com a imagem final Da Jantanker com o nosso bruto Esse foi o vídeo de hoje Fiquem com Deus E até a próxima Fui